Olá, meu nome é Spike Lee. Esse é um cineasta lendário. A filmografia do Spike Lee se estende da segunda metade dos anos 70 e chega nesse esquisitíssimo 2020. Deu tempo de fazer muita coisa. O auge do Spike Lee foi anunciado diversas vezes, mas, eventualmente, ele sempre voltou a se superar. Lá nos anos 80, Faça a Coisa Certa rendeu a ele uma indicação ao Oscar. Ele já vinha inserindo a cultura negra no contexto de Hollywood antes. Só que aquele filme certamente representou um marco nesse esforço dele. Aí vieram os anos 90 e ele conseguiu emplacar uma cinebiografia de Malcolm X, apesar da resistência da indústria. Parecia que nada mais poderia ser feito. Só que muita coisa veio desde então, incluindo Infiltrado na Clã. Aqui, Spike Lee não estava contando a história de um ativista mundialmente famoso, como ele tinha feito por Malcolm X. Ao invés disso, ele estava resgatando uma trajetória de um herói que, sem ele, teria sido completamente esquecido. A gente já falou sobre Malcolm X e sobre Infiltrado na Clã aqui no Movishow. Você pode ver, mas só se você quiser. Hoje, a gente fala sobre Destacamento Blood, o mais novo filme do Spike Lee. E a gente faz isso com muito, muito cuidado mesmo, pra não ter spoilers, porque o filme é novinho. É, a gente só quer aproveitar o filme pra tratar de alguns tópicos importantes da história do século XX. E com sorte, esse humilde vídeo aqui também vai conseguir direcionar o seu olhar pra você extrair o melhor desse ótimo filme. Em Destacamento Blood, veteranos do Vietnã voltam ao país em busca de algo que eles deixaram pra trás. Algo? A gente não vai falar porque... spoilers. Todos esses homens são negros e isso representa bem a realidade. É que os Estados Unidos mandavam preferencialmente negros pra essa guerra. O Spike Lee faz questão de colocar seus personagens pra mencionarem os dados com precisão. No fronte americano, 23% dos combatentes da guerra do Vietnã eram negros. No mesmo período, os negros eram 11% da população dos Estados Unidos. E no Vietnã, esses homens combatiam, ao menos em tese, por liberdade e por direitos. O Destacamento Blood do filme combate enquanto tenta lidar com essas contradições. Eles estão longe de casa, lutando, em tese, pelo amor de Deus, em tese, por liberdades e direitos que eles mesmos não têm. Porque esses direitos e liberdades são negados a eles pelo país que mandou esses caras pra guerra em primeiro lugar. Quando a guerra acaba, os nomes de todos os combatentes são gravados nesse memorial em Washington. Isso aqui é uma lista tão fria quanto a pedra na qual os nomes foram gravados. É que, na boa, esse memorial aí esconde o aspecto racial da guerra. Como você já sabe, a presença dos militares negros na Guerra do Vietnã era desproporcional à presença de civis negros nos Estados Unidos. Mas tem algo ainda mais chocante. Em 1965, uma instalação americana no Vietnã, chamada Camp Holloway, foi atacada. Segundo as autoridades americanas, e ó, eu disse, segundo as autoridades norte-americanas, esse ataque foi gratuito e despropositado. Diante da ofensiva, as autoridades dos Estados Unidos decidiram retaliar. Aí, no dia seguinte a essa reunião, começaram os preparativos para enviar mais e mais soldados ao Vietnã. E aí, muitos desses soldados morreram, claro. E aqui vem o dado mais aterrorizante. Naquele 1965, quase metade dos soldados americanos mortos em combate no Vietnã eram negros. E a conclusão disso é tão simples quanto hedionda. Os negros estavam nas funções mais arriscadas, na linha de frente, sempre expostos às maiores probabilidades de serem feridos ou mortos. Ainda assim, nessas imagens aqui de um documentário da CBS, você só está vendo gente branca. Por quê? É, por quê? Enquanto você pensa na resposta, observando essas imagens dos protestos contra o racismo nos Estados Unidos... Imagens que estão por aí só por acaso... Ou talvez para te colocar no caminho de uma possível resposta para a pergunta que a gente acabou de fazer? Enfim, enquanto você pensa na resposta, fica com outra informação. Não são só os livros, os registros jornalísticos da época ou os documentários feitos depois que excluem a presença negra na Guerra do Vietnã. A ficção também é culpada do mesmo pecado. Destacamento Blood é um filme sobre a presença negra na Guerra do Vietnã. Ele trata de corrigir esse erro histórico de representatividade. E quando você ouve o Spike Lee falar, fica parecendo que os estúdios adorariam insistir nesse erro por mais tempo. E o Spike Lee não é bobo. Ele coloca a crítica à Hollywood na boca dos personagens dele. Todos os estúdios que pegamos esse filme disseram que o Netflix era o último lugar. Então, amei o Netflix. E também, foi o Netflix para um budget. Todos os assuntos de Hollywood tentaram voltar e ganhar o Vietnã. Eu seria o primeiro cabelo se fosse um filme sobre um herói real. Você sabe? Um dos nossos blood, alguém como o Milton Oliveira. Se você não sabe quem foi Milton Oliveira, a culpa não é sua. A culpa é daquela falha histórica na representatividade. Destacamento Blood certamente pode corrigir isso. Qual? Qual?